E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Reis. Estamos aqui dando sequência a Final Fantasy VII Remake. Certo a lação, então. Vamos aqui. Dar uma reenchida aqui na nossa saúde. Estou continuando exatamente de onde nós paramos. Quer ver que acontece que há algo do imprevisto, certo? O que você acha? O que você acha que está acontecendo com você? O que você acha? O que você acha que está acontecendo com você? Eu só pensei que esta vez está acontecendo. Vamos lá! Eu acho que tem outro por aqui, acredito que não. Dê-me um descanso. O que é isso? 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 Caramba, meu! Just thinking about busting in the Shinra HQ's got me fired up. Save some for later. No need, son. I've got more than enough to keep me going for days. This the only way? Don't look down. You can do this. Don't look down. Just keep going. Don't look down. Don't look down. Gotta make a stand. All right. That's that. You're mine. It's on you. About damn time. I got this. Bring it. Up to this girl. Need my help, do you? Up to this girl. Kick fire. I'm outing on you. Let's go. Good luck. All right. Watch and learn. Let's sing. No escape. Yeah. Hey, Tifa. You all right? Guess I might have held you back some, huh? Oh, my God. O que temos aqui? Estamos sentindo como o Batman, cara. Vamos lá. 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 Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cloud. Tchau. 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 Move your hands! Shit! Look out! Was getting tired of playing tag anyway. Come on. Don't overdo it. Alright! Watch and learn. Want some more? Hit my ass! Won't miss! You've got this! I got this! Take it! Fuck on this! It's on you. All set! Need my help, do you? No escape. Move! Gotta love it! Let me handle it. Come on! Watch yourself. I got this. Alright! Watch and learn. You okay? You okay? Tchau! Let's do this Yeah, I'll do it Want some more? You do a hoi You're off I got this Good to go Take me Let me handle this Need my help to use Get out of luck Bring it home I got it Take it over Have fun Keep it together Let me hear It's on you I've got you Deal with that All set This is my turn Gotta look Don't knock me right here More on the bang Gotcha Come on Now's our chance Say your friend What the hell You've got this Need my help Do you I'm counting on you Oh, you got Don't get caught In the open Let's do this Keep it together Let me hear Come on Come on Give them hell All set Good luck Yeah Back off Damn it Suck on me Maybe we can use that laser to break through its barrier Want some more? You've got this Taken over Take the lead About damn time I got this You scared us all I'll live for this shit right here Man, I want you My turn Let's do this O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está em cima? Ah, conseguimos! Vamos ganhar novamente. Não há qualquer dúvida. Agora o que é? Caralho! O que é isso? 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 É o louco, meu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito emocionante. Sim. E ainda há mais para vir. Acho que sim. Espero que todo mundo se acima. O que é isso? Tivemos a ferramenta. Tivemos que dizer, eu não consigo mas perguntar se isso é uma causa perdida. Bem, você sabe, algumas causas perdidas são custas para lutar. Vamos só pensar isso. Então, eu tenho uma ideia. A tramação com o sol, as armas. Para fazer uma boa história. Por que nós trazemos você de novo? Trata a entrada. Vamos entrar através da garagem. Então, o prédio da Shinra. O que temos aqui? Caixas. A segurança parece bastante firme. Então eles sabem o que eles estão contra. De alguma forma, eu não acho que é tudo para nós. Pode ser para Avalanche. Ou talvez até Wutai. Não pode ser para Wutai. O que é o Seaspire? Isso só coloca a guerra em paz. De qualquer forma, eles não têm medo de Avalanche e General. Os dias estão ficando escondidos em esta torre. Nós estamos aqui para salvar Aerith, lembra? Nós não precisamos mais atenção do que o que vamos conseguir. Precisamos ser inteligentes. Sim, eu entendo. Mas minha alma está gritando para pagar, sabe? Eu sou uma bomba de tempo. E mais ou mais tarde, eu vou ter que se derrubar. Bem, então faça mais tarde. Avalanche. E aí? Descansar! Que maravilha! Vamos lá! Será que eu compro alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui os equipamentos. Vamos lá! 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 Vamos lá!